Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um show de artesanato, uma enciclopédia de lindas cestas artesanais desse pó natural. Vem comigo, tá bom? E nos ajude interagindo neste vídeo até o final dele, tá bom pessoal? Fazendo as três coisas que ajudam o nosso canal a alcançar mais pessoas. Se você tem gostado do nosso canal, então nos ajude, tá bom pessoal? Curta, comente, compartilhe este vídeo assim que ele acabar. Você faz o vídeo, você vai fazer o nosso canal, o nosso vídeo a alcançar mais pessoas. Muito obrigado, tá bom pessoal? A todos os inscritos do canal. E você que assiste nossos vídeos, você gosta do nosso canal, mas não fez suas inscrições, nos ajude. Inscreva-se no canal, tá bom? Para não ajudar. Muito obrigado a todos vocês, tá bom pessoal? Ficou gostando por aqui, tá bom? Fica com Deus. Até a próxima, um abraço. Tchau. 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 Tchau.